É o Renan da City, é o brabo, é o brabo, 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 brabo. Quando me olha lá vê um cifrão, só pode tá de palhaçada, não vem falar que tu tem sentimento se tu tá de olho na conta bancária. Só quer Pix, quer motel, só quer viver na vida rasa, é Pix que tu quer? Tu vai, tu vai ter safada, tu vai, tu vai ter safada, tu vai, tu vai ter safada. Vem cobrar aí com o Renan, nós te deixar se lincunar. É Pix, que tu quer? Tu vai ter sabada Vem cobrar e correr, tu nem te deixar sinicotada É Pix, que tu quer? Tu vai ter sabada Ela é toda princesinha, toda cinderela Tá arrancando o dinheiro de quem quer comer É Pix, que tu quer? Tu vai ter sabada Tu vai ter sabada, tu vai ter sabada Vem cobrar e correr, não é te deixar sinicotada É Pix, que tu quer? Tu vai ter sabada É Pix, que tu quer? Tu vai ter sabada Tá arrancando o dinheiro de quem quer comer xereca Tá arrancando o dinheiro de quem quer comer xereca É o Brabo, é o Brabo, é o Brabo, é oprabo Eu vou tanto assiste É o Brabo, é o Brabo Bravo, 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 bravo